Presidente, o senhor recebeu hoje o advogado Flávio. O que o senhor recebeu? Não, recebeu o advogado Jair Bolsonaro, que trava no caso Adélio. Os senhores discutiram o caso Flávio? Foi discutido no caso Adélio. E sobre o caso de Flávio, como você observa as novas... Caso Flávio, eu falo pra você alguma coisa. Vamos lá? Vai perguntar, vai responder. Fala. O que o senhor observa? Eu respondo pra você, sem problema. Você já viu o MP do Estado de Janeiro? Investigar qualquer pessoa, qualquer confissão, qualquer deslize, qualquer gente tudo do Estado. Olha que o Estado mais corrupto do Brasil do de Janeiro. Já viram ou não? Vocês já viram? Nunca viram. Agora é o seguinte, olha só. Olha só. Pera aí, te resolve aí. Você perguntaram pro governador Vítio por que a filha do juiz Itamanha tá empregada com ele? E fala... Já perguntaram? E pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, não sei se vai investigar o Vítio. Vocês repararam que no dia, na verba desse novo caso Flávio aí, a Polícia Federal mostrou uma operação na Paraíba, onde lá um dos relatores falou que o Vítio pegou 115 mil de caixa 2 pra campanha. Bem como a Loteria da Paraíba faz um negócio com a Loterge, mais do Rio de Janeiro. Vocês viram a questão de... Por que o governador não fala nada aqui? A Polícia Civil dele armou o porteiro do meu condomínio, que é a Maria, que os dois suspeitos de matar a Maria, ele colocou na minha casa na quarta-feira. Vocês já foram perguntar pro governador Vítio se disseram essa questão? Não, 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 não. Fica aqui, ó. Vocês já foram? Vocês já foram? Perguntaram pro governador Vítio? Perguntaram pro governador Vítio? Por que a Polícia Civil dele fez aquela maraculha armada com a Globo, que eu falei cinco dias antes, pra todo mundo que trabalha de rio, inclusive cinco parlamentares, que aquela questão ia estourar durante a minha viagem pra região do Oriente Médio? Não dá pra ver que é conduzido. Perguntaram pro juiz de Itabaiana, como é que ele quebra? 93 sigilos em cinco linhas. Fizeram busca e apreensão de casa de pessoas, tinha nada a ver com isso. Arrombaram a loja de circulação no filho, mas se tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse errado, teria subido? Outra, as franquias, são controladas. Não é o cara, a franquia, a matriz abandona, ninguém lava dinheiro de franquia. Se aparecer, eu vou continuar aparecendo, se aparecer uma semidora lá do, do filho do meu, botando 60 mil na minha conta, o que eles vão falar? Vão arrebentar comigo, vamos ou não vão? E se no dia seguinte eu morto, vendi o carro para ela? Daí a besteira da frente, estão fazendo isso. Desde o ano passado, investindo no filho, não acharam nada, nada. Espera aí, vou continuar. Foi acusado, ele foi acusado pelo MP do Rio de Janeiro, de ter botado, fracionadamente, depósito, dois mil reais, no caixa de trono banco. O depósito de dois mil, é o limite para ser colocado, na canota, via caixa de trono, ele mexe com o caso de chocolates, daí acusaram ele também, de estar ganhando mais na caixa de chocolates. O que acontece? Quem leva a paz, ele leva um montão de gente importante para lá, tem a mais. É a mesma coisa chegar para o Neymar, por que está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante, que não é comunismo. Eu quero saber se vocês vão botar alguma coisa, não vou botar, não vou perguntar para vocês daqui. A gente vai ganhar essa guerra. Vocês lembram quando fui acusado de racista? Três anos levando porrada de vocês, três anos levando porrada de vocês, racista, o caso do Preta Gil. Quando o Supremo Tribunal Federal, manda a Polícia Federal, busca a fita no programa 100QC, do Marcelo Taiz, o que o programa responde? Não tem mais a fita, porque foi reutilizada.